Para de caô Eu sei que tu se amou na PT do bandidão Tu já se entregou No baile da fila Segurando meu copão Aqui no baile do Marquinhos Pois vamos fazer uma gorda Pra ficar legal Finge que me ama Ele é cenas coisinhas, ele é foda Vamos fazer uma gorda Pra ficar legal Finge que me ama Aqui no baile do Marquinhos Tu vai descendo Vai rebolando E chegando Mostra a Marquinhos Papai Desce com a mão no joelho Olha pra trás Chama tua amiga Tu vai descendo E chegando Mostra a Marquinhos Olha pra trás Pois vamos fazer uma gorda Pra ficar legal Finge que me ama Cavalgando no meu papão Pois vamos fazer uma gorda Pra ficar legal Finge que me ama Cavalgando no meu papão Para de caô Eu sei que tu se amou na PT do bandidão Eu sei que tu se amou na PT do bandidão Eu sei que tu se amou na PT do bandidão Eu sei que tu se amou na PT do bandidão Eu sei que tu se amou na PT do bandidão Cavalgando no meu papão Vamos fazer uma gorda Pra ficar legal Finge que me ama Cavalgando no meu papão